Fala aí meus amantes apaixonados do mundo cripto, quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo é o Romaro Vem trazendo esse coin 360 que você tá vendo aí hoje e acordou todo mundo verdinho galera Igual incrível o Hulk, o mercado não tá pra peixe Ontem de manhã a gente acordou feliz, dormimos tristes e acordamos feliz mais uma vez Uma indecisão do mercado brutal Briga muito forte ali na média de 8 períodos, tá tentando escapar da média de 8 períodos o Bitcoin e não consegue Veja que a capitalização de mercado tá girando aqui 913 bilhões de dólares, a gente foi dormir com 889 bilhões de dólares Eu acho que essa oscilação é o dinheiro entrando e saindo A dominância do Bitcoin aumentou 0,01% e o Ethereum também aumentou 0,01% Estamos no jogo e na corrida do Bitcoin, hoje é quinta-feira, o dia ainda não machucou bastante Mas amanhã o dia pode machucar muito, eu vou explicar a vocês o porquê, vou passar uma notícia pra vocês Pra vocês entenderem, mas se você chegou até aqui pessoal, deixa o like, se inscreve no canal aí Ajuda no engajamento da plataforma pra eu continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso pra vocês Noticiazinha pessoal, não vou me apegar toda notícia, vou me apegar só uma parte Que é o vencimento de opções de Bitcoin amanhã, tá? E aí fica aquela confusão Pra quem não sabe, o direito de comprar uma opção é você comprar uma opção a um preço que você vai ter que pagar Como assim, Romário? Você disse pra mim que quer comprar uma opção a 20 reais E eu digo pra você que eu quero te vender a 20 reais E se o preço estiver a 21, nós dois temos que arcar com esse recurso Quem comprou a 20 reais ganhou 1 dólar e quem vendeu a 20 reais ganhou 1 real E quem comprou a 21, aí quem vendeu a 20 reais perdeu 1 real e tem que liquidar Isso acontece pessoal, no mercado tradicional Eu mesmo faço muitas operações no mercado tradicional Quando eu não quero vender uma ação, eu faço uma opção com preço maior, tá? Vou dar um exemplo aqui pra vocês Aqui nós temos um site de grade de opções da Bolsa de Valores do Brasil Essa aqui é uma ação de Itaú e Tube 4 valendo 24 reais no dia de hoje, o preço da ação E aí nós temos caos de put e caos de compra, tá pessoal? Caos é compra, put é venda E aí tem gente vendendo a 23, a 24 e o cara vai pagar esse valor aqui Pra quem tá vendendo ou pra quem tá comprando Quem tá comprando, tá pagando esse valor Quem tá vendendo, tá recebendo esse valor, tá? Quem tá vendendo um acau, tá recebendo esse valor Quem tá comprando um acau, tá pagando esse valor O direito de trabalhar nesse valor aqui Sendo que o valor tá 24 reais Se o cara, vamos deixar só em caos aqui pra facilitar Se o cara acha que o valor vai tá em 24 e 36, ele vai comprar um acau E vai achar que vai tá 25 e 26, ele vai sair no lucro Se tiver mais barato, ele vai perder Porque ele vai ainda pagar esses 57 centavos Então, é assim que funciona uma opção Amanhã é vencimento de opções E o que que acontece? Nós temos muita call de compra, tá? A 18 e 20 mil E temos 10 vezes mais Putz, que é de venda, tá pessoal? Venda do Bitcoin Então, muita venda, ó São 33 mil contra 500 São 2.800 contra 27 São 27 mil São 500 É muita venda Tem muita venda amanhã, tá? Então, é muito dinheiro que vai entrar no mercado Então, vamos ter cuidado que esse vencimento de opções amanhã Pode jogar o mercado sim para baixo, tá? E aí, o pessoal fala que é abaixo dos 20 mil dólares E não seria surpreendente Caso isso ocorra, pessoal Pode ser que ele dê uma corrida lá para os 17 mil dólares O que também não é muito incoerente Que é o teste desse fundo aqui Por causa do desespero do investidor Você sabe que quando o Bitcoin pisca A galera pula longe Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico Passar essa análise rapidinho para vocês Para ver o que está ocorrendo aqui dentro do gráfico do Bitcoin O mais engraçado é que o estocástico, o RSI e o MACD Já estão querendo dar compra Porém, as médias móveis do gráfico central Ainda não deram compra, tá, pessoal? E também, o que acontece Nós não temos aqui pelo menos um toque nos 25 mil dólares Que é a banda de Bollinger central E essa resistência aqui da banda de Bollinger Para vocês O que eu acho que vai acontecer entre hoje e amanhã Vai depender só do mercado futuro Essas opções aí de mercado futuro Toda sexta-feira quebra o mercado Joga para longe, tá, pessoal? Então acaba que o mercado Essa aqui foi sexta-feira passada Olha o que aconteceu sexta-feira passada E aí joga o mercado para baixo Enfim, entra aquela região de medo O povo fica maluco e sai vendendo tudo Quanto a criptomoeda, tudo quanto a Bitcoin Para tentar salvar um dinheiro Que ele nem começou a perder ainda Porque ele acredita O semanal nós não temos uma reversão de tendência ainda Mas está tentando Eu não gosto desse 2G Porque para mim o rompimento dele dá continuidade à queda, tá? Então se tiver um rompimento desse 2G aqui Que está deixando Vai dar continuidade à queda O que eu acho muito Eu não gosto dessa formação É uma formação parecida com essa aqui E aí acaba dando continuidade E essa semana está indo Se encaminhando para ser continuidade Não tem força compradora Veja que tenta, mas não sobe Pelo menos um teste dos 25 mil, 27 mil Eu gostaria muito de ver Que era a banda de bolinha central do diário E isso ainda não está acontecendo Vou ficar de olho aqui Em tudo que o Bitcoin pode mostrar aí Para os próximos dias Temos muitos suportes para baixo Muitas resistências Vou ficar aí de olho Tá, pessoal? Muito cuidado entre hoje para amanhã Eu ficaria Como diz o velho ditado Com a bundinha na parede No meio da festa Com medo aí De ser atingido por algo Então vamos ficar de olho, tá? Isso aqui pode ser um trap Você vê que não tem força compradora Não sobe Não apresenta aqueles Candlezãos de força Acima das regiões Veja que a gente ainda está trabalhando Nos 20 mil e 800 dólares 20 mil e 700 E não consegue começar a trabalhar Acima dos 22 mil Para tentar testar essa média móvel Então vamos com calma Essa foi a minha análise do Bitcoin Se você gostou Aproveita Deixa seu like Inscreva-se no canal E compartilhe esse vídeo Seu like é muito importante Para o crescimento do meu canal E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra Ou de venda Fui, galerinha Aquele abraço para vocês